Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal que vai te mostrar absolutamente tudo da região dos lagos sem enrolação. E hoje nós iremos falar de uma linda praia em Búzios, a Praia Brava. Você já conhece? Então bora comigo saber tudo desse lugar. Mas antes pessoal, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso nos motiva para trazer mais vídeos para o canal. Praia Brava é um lugar maravilhoso para apreciar a beleza natural da costa de Búzios. Seus 500 metros de extensão são cercados por vegetações rasteiras e costões impressionantes. Assim denominado devido a força de suas ondas, o nome Brava também é utilizado em outras praias da região dos lagos. Mas não se deixe levar pelo nome, a praia tem um ambiente acolhedor e convidativo. Além da belíssima paisagem, ela ainda oferece um mar maravilhoso, areias rosadas e elegantes bares à beira-mar. Você terá várias opções de percurso dependendo do ponto de partida, mas basta pesquisar pelo nome Rua da Praia que não terá problemas. Há estacionamentos rotativos no local. O acesso é por uma pequena descida até a faixa de areia. Existe ainda um outro caminho e uma rápida trilha que já sai no canto esquerdo da praia. O canto esquerdo é o preferido para o surf, mas apesar das ondas, é uma praia apreciada por urbanistas. Até porque nem sempre o mar fica agitado. E ainda existe uma ótima piscina natural para a família com as crianças, já que não é aconselhável deixar as crianças sozinhas no mar. Nesse lado também é o que tem a melhor infraestrutura gastronômica. Enquanto que na parte direita, logo após atravessar um fácil acesso de pedras, encontrará um lugar ideal para quem procura um ambiente mais relaxante e deserto. Esse lado também é conhecido como Bravinha. Há restaurantes famosos na praia, além de algumas barracas vendendo bebidas, petiscos, aluguel de cadeiras e guarda-sol. Você também pode optar por levar tudo o que achar necessário para passar o dia. Entre as atividades do local, além do surf em geral, outras podem ser aproveitadas, como a pesca e o mergulho, observando e respeitando a vida marinha. A região é bem tranquila e sem grandes movimentos de veículos. A desvantagem é estar um pouco afastada do centro, mas apesar disso encontrará ótimas opções de hospedagem por perto. E para quem gosta, ainda poderá curtir uma ótima anoitada. E aí vão outras dicas e curiosidades do local. Já na chegada, antes de descer até a Brava, há um mirante com vista sensacional para aqueles que gostam de apreciar a natureza e tirar fotos espetaculares, sendo também uma das paradas dos passeios de bugos da região. Existe ainda uma pequena praia no lado esquerdo, logo após as rochas. E mais à frente, terá também outra piscina natural e um ótimo ponto de pesca. Já no final do lado direito, você poderá visitar a Praia Olho de Boi. Mas nesse caso, é apenas para quem gosta de trilhas de ecoturismo e for adepto do naturalismo. Bem próximo à Praia Brava, você terá outras belas praias, como a do Forno e a da Foca. E não se esqueça um protetor solar e levar seu lixo. Vamos preservar e cuidar desse lugar incrível do nosso meio ambiente. Pessoal, agora me diz aí, já conhece a Praia Brava? Gostaram? Coloque nos comentários suas dúvidas e sugestões. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Na descrição do card vão ficar mais conteúdos relacionados ao assunto e o contato dos nossos colaboradores. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!